Michael Antônio, essa semana o Grêmio formalizou uma proposta que foi negada, já foi recusada pelo West Ham, esse jogador é um jogador que grisado, sabe aquele negócio, é um jogador que ele está bem na Premier League há um bom tempo, bem na Premier League, faz seus gols, estava com problema no joelho, no início do ano ele quase veio, hoje ele voltou, voltou a jogar lá no West Ham, está mais valorizado, o Grêmio fez uma proposta de 14 milhões de reais, cerca de 2 milhões de libras, ele está em fim de contrato lá, mas ele tem uma cláusula lá de renovação que ele vai renovar mais um ano, entendeu, então por isso o Grêmio ofereceu um valor baixo. O Grêmio, cara, o Grêmio sempre conhece, eu sei, eu entendo, não tem dinheiro, mas não tem dinheiro, mas cara, tem que chegar com poder de fogo, não adianta, sabe, não adianta, ah, eu vou tentar contratar, mas o cara vale 5 milhões, eu vou oferecer 2, entendeu. Beto e gol! Vai, gol! Vai, gol! 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 Ele é bom, Guzado, esse é bom, mas tem aquele negócio, né Guzado, o JP Galvão, comer era o galo, né? O que é? Foda! Tá louco? Gol! Gol! É muito gol pra mostrar, é muito gol pra mostrar, mas já deu pra dar uma olhada. Tchau!